A corte, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. A corte, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Rádio Escola Empom. A nossa escola em movimento por você. Empom, pororom, pom, pom, pom. Olá, eu sou Suzane Furtado, professora da Empom, Escola Municipal Professora Andina Nobre. Oi, eu sou Sheila Fernandes e também trabalho na Empom, no coração da escola, a biblioteca. Pare tudo o que está fazendo e preste atenção. Nós temos uma novidade para contar. A nossa escola inventou um jeito de ficar pertinho de você, criando a Rádio Escola Empom. A cada semana, nossa voz chegará até a sua casa, levando... Contação de histórias, piadas divertidas, música, um recado cheio de saudade, brincadeiras e curiosidades. É isso aí. Então, fique com a gente. Fique em casa. Fique com a Empom. Empom, pororom, pom, pom, pom. Viva, beca, viva. Viva, beca, viva. Hoje, falaremos de um gênero textual que agrada a todo mundo, não importando o sexo ou quantos anos tenha. As histórias em quadrinhos, também chamadas de HQs. Talvez esse gênero tenha nascido na pré-história, nas pinturas rupestres feitas nas paredes das cavernas, narrando com imagens o cotidiano, passando depois para os vitrais das igrejas, com desenhos das passagens bíblicas. Mas o primeiro exemplar, do modo como reconhecemos hoje as histórias em quadrinhos, surgiu nos jornais de Nova York, em 1896, com a história The Yellow Kid, o Menino Amarelo, criada pelo americano Richard Altko. Já a primeira história em quadrinhos brasileira foi criada por Ângelo Agostini, no século XIX, e narrava com humor a vida dos brasileiros e sua relação com a corte portuguesa no Rio de Janeiro. As histórias em quadrinhos apresentam uma mensagem narrada em sequência, usando desenhos. As emoções dos personagens são compreendidas por suas expressões faciais, ou pelo uso de pontos de exclamação e interrogação. A leitura das palavras, muitas vezes, não representa uma exigência para a compreensão do texto. Essencial mesmo é observar os desenhos. Os diálogos são registrados dentro de balões de fala, e para reproduzir os sons do cotidiano, são usadas onomatopeias, palavras que imitam diversos sons. Por exemplo, ban para a explosão, buá para o choro de um bebê, grrr para um rosnado, zzzz para alguém dormindo, muuu para o mogido da vaca. Alguns super-heróis que você vê nos filmes foram, primeiro, personagens de histórias em quadrinhos, como a Mulher Maravilha, Capitão América, Superman, Batman, Wolverine e muitos outros. Você ficou com vontade de produzir suas próprias HQs? O professor Luiz Cláudio nos ensinará, numa série de três episódios, no quadro Fica a Dica. Não perca! Fique coladinho na nossa Rádio Escola em Pão. Música Popular Brasileira Colcha da Fraternidade Com Rubinho do Vale Quem anda com alegria não precisa correr pelo atalho Quem tem boa companhia não anda de galho em galho Cada um com sua cor traz o seu belo retalho A união faz a colcha com diversão e trabalho A união faz a colcha com diversão e trabalho Vamos tecer fio a fio a colcha da fraternidade Somos gotas de um rio no mar da maturidade Vamos tecer fio a fio a flor do amor e da amizade Somos gotas de um rio no mar da felicidade Somos gotas de um rio no mar da felicidade Música Na chegada, na partida, todo tempo é de abraçar Com um olhar de acolhida e o coração a cantar Nossa colcha está florida, vem florir, vem florear Vem colorir sua vida, vem cobrir, vem ribuçar Vem colorir sua vida, vem cobrir, vem ribuçar Vamos tecer fio a fio a colcha da fraternidade Somos gotas de um rio no mar da maturidade Vamos tecer fio a fio a flor do amor e da amizade Somos gotas de um rio no mar da felicidade Somos gotas de um rio no mar de felicidade Cada um é um no mundo e do mundo tem sua leitura Cada fruta seu sabor, essa vida é uma doçura A união faz a colcha, a flor, a floricultura Nossa colcha de retalho é um agasalho de ternura Nossa colcha de retalho é um agasalho de ternura Vamos tecer fio a fio a flor do amor e da amizade Somos gotas de um rio no mar da felicidade Somos gotas de um rio no mar de felicidade Fica a dica com o professor Luiz Cláudio Olá você que é fã dos quadrinhos e sempre teve vontade de fazer sua própria historinha Eu sou o professor Luiz Cláudio e vou dar algumas dicas de como você pode desenvolver um personagem e fazer sua própria história em quadrinhos A primeira coisa a se fazer é inspirar-se nos seus quadrinhos de coração Não fica limitado a de super-heróis não Dá uma olhada nas tirinhas, jornais, webcomics e mangás E preste atenção aos personagens e o desenvolvimento deles Perguntando-se o que faz com que sejam interessantes Pergunte-se como o escritor dá a voz às personalidades únicas para cada um dos seus personagens O que faz deles interessantes? Como se desenvolve no decorrer da história? Preste atenção no estilo da arte Quando se trata de quadrinhos mais sérios, a arte é mais realista e detalhada Mas quando se trata de tirinhas cômicas, o estilo é descontraído e desligado da realidade Depois pense no tipo de história que deseja criar O mundo dos quadrinhos é bem diverso Indo das tirinhas cômicas, publicadas nos jornais, aos mais sérios Muitos webcomics, por exemplo, têm histórias longuíssimas e personagens bem complexos Se quer um formato bem simples, vá pelo caminho dos animais falantes Inspire-se em um clássico, como Garfield Histórias assim costumam ter poucos quadrinhos e terminar como uma piada Se quiser fazer algo mais sério, baseie-se em quadrinhos como webcomics chileno Nós Ocultos Dê uma olhada em alguma HQ Mesmo que sua ideia seja fazer apenas quadrinhos Essas duas modalidades conversam entre si Faça alguns esboços das ideias que tem para o personagem Depois encontre a ideia geral do tipo de quadrinho que deseja criar Faça alguns esboços, alguns rabiscos Não se preocupe em deixar tudo perfeito, já que é apenas um passo preliminar Aí basta você pegar no lado e fazer algumas versões do que você quer para o seu personagem Isso ajuda a ter uma ideia do seu estilo, como desenhista e de como o personagem ficará Faça com que o personagem seja visualmente interessante Mas lembre-se de que você terá que desenhá-lo várias vezes Se ele está começando a desenhar agora, é importante que fique no básico Desenhar também pode ajudar a ter alguma ideia de quem seu personagem é As roupas, por exemplo, dizem muita coisa sobre a personalidade de uma pessoa Faça uma lista com traços psicológicos Nessa etapa, faça um brainstorming sobre seu personagem Quer dizer, quem é ele, o que é ele, antes de partir para o desenho É muito importante refletir sobre a personalidade que se quer retratar Escolha um gênero Se a ideia é escrever tirinhas cômicas, então os personagens podem ser bem rasos Como Garfield, por exemplo, cujas únicas características são basicamente a preguiça e o sacárdia Se estiver trabalhando em um gênero mais complexo, seus personagens terão que ser mais profundos Com traços negativos, positivos, sonhos e anseios Se sua história se enquadra em um gênero como fantasia, considere usar arquétipos Que são conjuntos de características que se repetem dentro de cada gênero Por exemplo, um mestre arquétipo sábio, paciente e calmo No próximo podcast eu vou dar mais dicas para você Ria se puder Dois mineiros estavam jogando antônimo, né? Um tinha que falar uma palavra e o outro tinha que falar o contrário dela E estava valendo um queijo, né? Aí um começou assim, gordo Aí o outro falou magro Aí um falou assim, homem Aí outro falou mulher Aí um falou verde Aí o outro falou assim Verde? Verde é cor Tem contrário não, hein? Aí o outro falou assim Claro que tem, senhor Maduro, uai Aí o outro falou assim E é mesmo, senhor Nem que é mesmo Não, vamos de novo Então valendo o queijo Só que agora eu vou começar, beleza? Aí o outro falou assim Tá bom, compadre Pode começar Aí ele falou Saúde Aí o outro falou Doença Moiado Seco Feio Bonito Fumo Aí o outro mineirinho pensou Fumo? Mas desde quanto que fumo tem contrário? Aí o amigo falou Você é buço Contrário de fumo é vortelo Tinha um homem, né? Ele era muito velho Mas muito velho mesmo, né? Ele estava com 105 anos assim E já estava deitado no seu leito de morte Já Só esperando Deus levar, né? E o filho dele Estava lá do lado dele De mão dada E aí o velho falou assim Meu filho Antes de morrer Eu queria te mostrar uma coisa Você Tá vendo esse relógio? Ele tirou um relógio De ouro Muito antigo E muito valioso Tirou de dentro do bolso Este relógio Era do meu bisavô O meu bisavô Passou para o meu avô O meu avô Passou para o meu pai O meu pai Passou para mim Quer comprar? Quer comprar? Jornal em bom Aqui você só tem notícia boa Como o nosso assunto hoje é história em quadrinhos Queria contar para você sobre Maurício Araújo de Souza O nosso Maurício de Souza Desenhista Criador da Turma da Mônica Maurício começou a criar histórias em quadrinhos Em 1959 Ou seja Há 61 anos E adivinha qual foi o primeiro personagem que ele criou? Não Não foi a Mônica Nem Magali Nem Cebolinha E nem o Cascão Foi o Bidu Aquele simpático cachorrinho azul Que acompanha o garoto Franginha A Mônica apareceu pela primeira vez Em uma tirinha de jornal em 1963 A personagem nasceu em homenagem a filha mais velha do desenhista Que se chamava Mônica E era brava, gordinha Tinha os dentinhos para fora Estava sempre com vestidinho vermelho E arrastava um coelho de pelúcia para todo lado Depois dela Maurício teve mais nove filhos E quase todos ganharam personagens Menos o mais novo Que achou que seria um mico Ter um personagem parecido com ele Atualmente Maurício está com 85 anos E conta com uma grande equipe de desenhistas Para ajudá-la a manter a turma da Mônica viva E não deve ser fácil Pois aquela turminha de quatro crianças bagunceiras Cresceu, viu? Vamos relembrar alguns tipos inesquecíveis Criados por Maurício de Souza Além dos quatro originais Que todo mundo ama? Vamos lá? Temos o Anjinho O Humberto A Cascuda Da turma da Roça tem o Chico Bento A Rosinha Os Elelé Dos descolados Já adolescentes Temos a Tina O Rolo A Pipa E tem Fantasma Tem Astronautas Dinossauros Tem Elefante Tem Raposa Todos encantadores Uma turma linda de personagens Que fizeram E fazem infâncias muito mais felizes Vida longa A Maurício de Souza Matando a Saudade Me bate uma saudade do meu canto Do meu canto Sinto que minha voz perde o encanto Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Ariadne Eu trabalho na Escola Municipal Professor Andina Nobre E faço parte da equipe Do programa Escola Integrada Eu vim aqui hoje Para dizer Que estou sentindo muita falta de vocês Dos nossos encontros diários Das nossas conversas E das nossas oficinas Vamos nos cuidar direitinho Para que chegue logo o dia De nos reencontrarmos Um grande abraço para vocês A nossa escola em movimento por você Coordenação Jardel Pereira e Marcia Helena Souza Direção Suzene Furtado Parceria Sara Oliveira e Isabela Cruz Do canal Empom Youtube Participação especial Ariadne Freitas de Castro E Luiz Cláudio Ferreira Souza Apresentação Hamilton Pereira Sheila Fernandes E Suzene Furtado Edição Samuel Fonseca Drilha B Quadros Acorde Ainda a poesia Ela é maior Que todos os acordes Acorde Ainda a poesia Ela é maior Que todos os acordes Acorde Ainda a poesia